Deixa eu entrar mais em detalhes. Então, o NICBR juntou um monte de interessados para fazer algumas reuniões, para discutir a questão do esgotamento dos IPs versão 4. O que acontece? Hoje, quando você contrata uma banda larga, ou quando o seu celular 3G entra na internet, você recebe um IP que é válido na internet, que a gente chama de IPs válidos. Então, no caso de um ilícito, se a gente notificar a operadora, mediante ordem judicial, e a operadora informar esse endereço IP, se a gente ter o endereço IP e notificar a operadora, a operadora tem como saber quem foi o cliente que estava usando aquele endereço IP naquela data e hora. Então, isso para a investigação é fundamental. Aí, o que acontece? Os endereços IPs estão acabando, teve a previsão de esgotamento, se eu não me engano, em junho do ano que vem, e a adoção do IPv6 não está acontecendo na taxa que se gostaria. Então, as empresas não estão aderindo, porque tudo isso envolve custo. Aí, o que acontece? Algumas operadoras estão pressionando para usar o que eles chamam de QRGrade NAT, que é fazer NAT na operadora. Então, eu entrego endereços privativos da internet para o cliente, como uma forma de garantir a continuidade da entrega de endereços para o cliente, e esses endereços são traduzidos para endereços reais na operadora. Então, na hora que a polícia for investigar um ilisto, o endereço IP que eu vou ter lá pode ser o endereço IP do NAT, não o endereço IP final do cliente. E se a operadora não tiver um log muito bem detalhado de como essas traduções são feitas, e que é muito complicado gerar esse log pelo volume de transações, eu talvez não consiga identificar especificamente qual o usuário que praticou aquele ilisto. Então, uma das saídas que se está estudando é o uso da porta de origem. Então, criar alguma regulamentação para os provedores, para os blogs, etc., guardarem não só o endereço IP de quem fez a postagem, mas a porta de origem também, para que na hora que eu questiono a operadora, ela consiga identificar exatamente qual foi o cliente que fez aquele acesso. Mas, assim, a gente está trabalhando, o NEC-BR está bem empenhado em relação a isso, para não haver essa necessidade, ou seja, para as provedoras se comprometerem a migrar para IPv6 a tempo, para que se a gente houver uma janela com esse problema, essa janela seja a menor possível.